Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer Vai comer o dia todo comendo, comendo, comendo Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer Eu fui feita pra comer Eu fui feita pra comer Eu fui feita pra comer